Lava rápido, lava... Aí, perfeito. Vocês vão ver o que o Topinho vai fazer. Pegadinha, é outro toito. Bom dia, estamos com a lavagem hoje maravilhosa. Beleza, vai deixar seu carro perfeito. Dá uma guardada ali no cantinho e acompanha para você ver o nosso serviço e indicar. Valeu? Aí, a bela lavada? É, aquela bela. Liga aí, liga aí. Aí, maravilhosa, né? Linda, né? Não, é a linda lavagem. Não, é a linda, é a linda. Não, é a linda que você queria? Não, é a linda. Não, não, mas é a lavagem que ele queria. Não é assim? Como assim? Três reais a mais, pô. Moço, você gosta com muita espuma, moço? Ou pouco espuma? Pouco espuma, pouco espuma. Ó, não debate não, hein? Eu quero saber, eu quero saber, falar para atirei. E aí, vai ver se está bom ou não vai? Ai, gente, que histérica. Não dá para lavar a carro assim. Ah, vai. Você vai amar, vai ficar perfeito. Valeu? Esse carro aqui? É, esse mesmo. Dá aquele talento, tá bom? Deixa perfeito. Você já me sujou, né? E aí, está gostando? Legal, né? Que coisa é essa aqui? Legal, né? O que é isso? Deixa eu te limpar. Ela linda lavagem. Você gosta mais? Tira, sai, sai, sai. Ah, eu estou perguntando se é aquele que lava. Termina. Tira, sai, 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 sai. Tira a mão também, né? Tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão. Ai, tira. Ai, você também, ó. Tá bonita, hein? É a lavagem de hoje, é a lavagem de hoje. E aí, querido, tá gostando? Tá gostando? Tá legal, né? Legal, bacana, né? Legal o serviço, né? Só um pouquinho, escova, só um pouquinho. Toma. Tira o momento. Linda lavagem, foi a linda lavagem de hoje. Xiii. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. É meu. É meu. Sobe meu dinheiro. Tira oi! Tira oi, tira oi, tira oi! Tira oi, tira oi! Tira oi! Tira a mão, tira oi! Tira até oi. Tira oi. Tira oi! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! TEMPENSE! Vai, 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 vai! Mexendo na minha oferenda! Perenda! Mexendo na minha oferenda! Uh! 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 Falta amor! Falta amor! Oi, pessoal! E a confusão que tu vai arrumar! Vocês acreditam? Eu tô tão desconjurado que me aconteceu agora! Eu não me conformo com tanto ódio que as pessoas têm hoje em dia, né? Quase foi atropelada ali, vocês acreditam? E o cara ainda me xingou! Gente, eu não sei porque as pessoas estão assim hoje em dia. Eu sou tão a favor do amor, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ter mais amor no coração. Vocês não concordam comigo? Nossa, eu tenho tanto essa coisa na cabeça, assim, sabe? De mais amor no coração, que eu fiz até uma tatuagem, ó. Mais amor... Ah, a planta tá mostrando a muda pro meu namorado! Não, mais amor no coração, ó! Mais amor no coração! Ó! Tu para de me... Nossa, eu tô falando de amor e você é toda rancor, ó! Uh! Gente! Oi, casal! Tudo bom? Desculpa atrapalhar vocês! Gente, eu tô inconformada! Sério! Quanto ódio no coração das pessoas! Nossa, acabei de atravessar a rua ali, quase fui atropelada! Sério? Nossa, dá risada! Eu não me conformo com isso, sabe? Eu acho que as pessoas tinham que ter mais amor no coração, né? Vocês, um casal tão bonito, vocês têm amor um pelo outro, né? Tem que ter esse amor, gente! Agora a pessoa queria atropelar os outros, ainda xingar! Ah, não! Eu sou muito a favor de mais amor no coração! Sou tão a favor, gente! Vou mostrar pra vocês aqui, ó! Mais amor no coração! Não! Mais amor no coração! Você tá mostrando a vida pro meu marido! Não, não! A bunda não! Tô mostrando a tatu... Ah, olha! Que isso! Ela é você! Você tá mostrando a puta pro meu marido! E você tá querendo me bater porque você tá falando de amor! Sim, eu tô! Gente, eu tô falando de amor porque você tá querendo fazer da praça um ringue de luta livre, é? Ó! Para, mulher! Ó! Amor! Amor! Um!